Representantes dos cinco times envolvidos na edição de 2012 do Farroupilhão estiveram reunidos na noite desta quarta-feira na sede da Liga de Futebol. As reclamações de atletas, técnicos e presidentes sobre a atuação da arbitragem foram analisadas e ficou definido que a presidência da Liga vai manter contato com os responsáveis em Caxias do Sul para realizar rotatividade dos árbitros. No encontro também foi concretizado que os dois jogos finais vão ser realizados no estádio municipal das Castanheiras. Eu já disse que é uma revolução, nós vamos todos, a intenção da Liga é que sempre mantém uma disciplina, uma grande ordem para arbitraria e que é discutido aqui, é um trabalho de contato com o Caxias do Sul, e nós fizemos golpes e nós não falamos a garantir é o técnico, o técnico da carga, o técnico da carga, o técnico da carga, o técnico da carga, o técnico da carga e o técnico da carga e o técnico da carga e o técnico da carga que o técnico da carga é o técnico da carga para fazer a disposição deles. A liga tem item, não basta, se eles estivam os dias, a gente tem o reto da federação, o reto está no reto da federação, o reto está no reto da mulher, só que irem vir aqui, irem no reto mesmo, e não queremos passar por aqui. Então, é complicado, é complicado, mas é muito manifestado, para a gente, eu sou o delegado da federação, eu não tenho tempo. Então, é uma condição que é educar, para a federação do mundo, e é muito fácil correr, um de jogadores que não tem muitas coisas, é um negócio que a gente não tem, mais rápido. E nós temos, e nós temos, como eu genauso, como eu tenho aqui, eu já estou com um lugar, além de eu ter uma oportunidade, pessoalmente, eu acho que a gente tem muita atenção, melhor, exatamente, os hábitos que vão ser perguntados e vão sermos os resultados, com o que é que é isso, e se nós apenas pelo menos, o que é que é o 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 que é. E nós temos problemas, nós temos que irmos, só que irmos, nós temos que irmos, Eu tenho perguntas para nós quando a gente tem que ver uma sociedade das fatos do Ar de Morte, uma cultura é um artigo de uma cidade das fatos, eu quero que é uma coisa de um הר. Então, eu tenho que ter um tempo que diz um artigo até o Mar. E eu tenho que ser o que é o cirurgião daquele que eu resolvi em um momento, onde tem tempo, onde está aqui, porque quando eles adoraram fazer um rede de personal, então, eles passaram-se em 60 minutos, eu enganava já, No número de reis, porém, pode ali, pois não é o que tem feito e que está acontecendo, que não fique determinada, porque pela minha criança, no questão não é o que nós vamos ver. Nós vamos ver nós, nós vamos ver um outro assunto, você já tem o que está acontecendo, mas, além disso, no nosso projeto, não é possível aquilo que ela tem que fazer, mas você já estáladando um outro processo. Então, você já está fazendo uma olhosa, mas aqui vamos ver korrigir, após a perspectiva de graça e seu grupo, para realizar algumas conversas e suas programas e que se chegarem em passeio às campanhas. Com certeza, a ideia dos grupos aqui em Luz da Corte foi que eles são os dois anos, mas o site principal, o site das questões, mas, para isso, nós temos que fazer a viabilidade conversar na Secretaria da Educação de Estão do Mino, conversarmos com todos os artigos profissionais, e, por exemplo, a viabilidade de que temos esses dois anos sem mais, as questões, isso seria muito bonito. É o que eu acho que é um bom negócio que eu ganho muito, que as instituições são mais conhecidas, que essa mudança tem muito bonito, até os nossos grupos estão precisados.